Ela chegou na Brasília, foi fazer na posição Est행ada de balinha, ela tá cheia de intenção Todos olha arregalando, tá achando que não vem Ela joga essa ave da'muzilha até amanhecer Ela chegou na Brasília, foi fazer na posição Est행ada de balinha, ela tá cheia de intenção Todos olha arregalando, tá achando que não vem Ela joga essa ave da'muzilha até amanhecer Tô louco, não tá ligando, é lá, fute de montão Tô louco, não tá ligando, é lá, fute de montão Exato o tempo, esse dá pra passar um dado porra Então o cara não fica de graça, já fazia a mão, faz a pressão Eu salto no paração, na onda do Pico Vente Eu salto no paração, na onda do Pico Vente Eu dou pra ele, de quatro em quatro parede Eu dou pra ele, de quatro em quatro parede Eu salto no paração, na onda do Pico Vente Eu salto no paração, na onda do Pico Vente Eu dou pra ele, de quatro em quatro parede Eu dou pra ele, de quatro em quatro parede Vem que estou na caxéria, caboça na piranga no teu maridão Eu dou pra ele, de quatro em quatro parede